Opa! Manda uma alunção também a galera do Gustavo Turismo, tá bom? Gustavo Turismo, André Cedes gravando tudo, também tem Darlan Cedes, Barretinha JJ em Portes, tá bom? Nascido na capital e criado no interior Ei, novinha chegou o filho do doutor O doutor vaquejada e corróa em paredão Chega sem tudo pra ganhar seu coração Nascido na paragem, igual a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Mudando em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o cabo e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Lá tudo vai descendo com a novinha minha Ei, esse tô sozinho não dá com meu não, hein? Ei, ei, não vai não Olha em Judá do Divino, tá no meu paredão Ei, ei, não vai não Olha em Judá do Divino, tá no meu paredão Nascido na capital e criado no interior Ei, novinha chegou o filho do doutor O doutor vaquejada e corróa em paredão Chega sem tudo pra ganhar seu coração Nascido na paragem, igual a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Lá de meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o cabo e conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o patuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão A tudo vai descendo com a novinha minha Ei, eu disse teu paredão e não dá com meu não, hein? Vai não, eu não vai não Pode Judá do Divino, tá no meu paredão Vai não, eu não vai não Pode Judá do Divino, tá no meu paredão Vai não, eu não vai não Pode Judá do Divino, tá no meu paredão Vai não, eu não vai não Pode Judá do Divino, tá no meu paredão Tem que ser paredinho, Isabelle Paredão de Açã Gravando tudo Das lances de André Cedês Gravando tudo ao vivo, tá bom? Galera aí, marcando presença Paredão Paredinho, Isabelle Ajuda aí É o dia Que sai a noite Na balada pra pensar Que, que, que Ela quer quebrar Quer tomar o uísque Sua rabunda vai calar Passa tudo, passa tudo Louco, 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 louco Passa tudo O Sarrarapissa novinha Tem que vem, que vem Sarrarapissa novinha Tem que vem, que vem Eu disse Sarrarapissa novinha Tem que vem, que vem Sarrarapissa novinha Tem que vem, que vem Passa tudo, passa tudo Louco, 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 louco Passa tudo, passa tudo O Sarrarapissa novinha Tem que vem, que vem Sarrarapissa novinha Tem que vem, que vem Eu disse Sarrarapissa novinha Tem que vem, que vem Sarrarapissa novinha Vem assim, ó Novinha, hoje é o dia Que sair a noite da balada pra dançar Que, 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 ela quer dançar Que tomar o uísque, sarra, a bunda vai pra lá Passa tudo, passa tudo, louco, 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 louco Passa tudo, vai! Sarra na pista novinha, tem que ver, tem que ver Sarra na pista novinha, tem que ver, tem que ver E eu diz, sarra na pista novinha, tem que ver, tem que ver Sarra na pista novinha, tem que ver, tem que ver Passa tudo, passa tudo, louco, 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 louco Passa tudo, passa tudo, louco, louco, louco Eu parei da audiência, eu parei do xim No clima do swing, eu vi, vem! O xim, oi, 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 oi E assim Sarra na pista novinha, tem que ver, tem que ver Eu disse, sarra na pista novinha, tem que ver, tem que ver Passa tudo, passa tudo, louco, 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 louco Passa tudo, louco, louco, louco E todas elas que gostam de dançar, todas elas que gostam de sarrar E todas elas que gostam de dançar o tomatão, todas elas que gostam de fazer o tomatão Eu quero ver, quero ver, quero ver geral fazer, quero ver, quero ver, quero ver você fazer Atenção, atenção mulherada, eu misturei tudo em Eu misturei a sarradinha junto com o Toma Sabia todas elas que gostam de dançar, todas elas que gostam de sarrar E todas elas que gostam de dançar o tomatão, todas elas que gostam de fazer o tomatão Eu quero ver, quero ver, quero ver geral fazer, quero ver, quero ver, quero ver você Atenção, atenção mulherada, eu misturei tudo em Sarrando e tomando Eu misturei a sarradinha junto com o Toma Sarrando e tomando Eu misturei a sarradinha junto com o Toma Sarra Toma, sarro, toma Sarra Toma, sarra, toma Sarra, toma Toma, sarra, tutu-tatu-tum! Toma! Toma, tutu-tutu-tum! Sarra, toma, sarra, toma! Tu-tu-tutu-tum! Eita! J mais, pessoalização, a galera do Paredinha, JJ em portos, tá bom? Gravando tudo, da Lança Dês, André Cedez também gravando tudo ao vivo, viu? Agora vamos começar um esforço, senhor! Vamos lá pra galera do Paredinha Isabelle Sucesso, Tony Guerra É assim, ó Chegou sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou te levar alguém pra curtir meu pancadão E eu caparro no teu jeito, tudo descendo até o chão Sei quem você tá querendo, quer curtir meu pancadão E todo final de semana eu encontro uma moizada Curtindo o louco, você tem que respeitar a pancadão É assim, ó Chegou sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Agora faz o jeito E vem curtir meu paredão É assim, chegou sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Entra aqui no meu paredão Agora faz o jeito Vem curtir meu paredão Meu paredão de açúcar Vai, dá porra, você Chegou sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Eu vou te levar alguém pra curtir meu pancadão E eu caparro no teu jeito, tudo descendo até o chão Sei quem você tá querendo, quer curtir meu pancadão E todo final de semana eu encontro uma moizada Curtindo o louco, você tem que respeitar a pancadão É assim, ó Chegou sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Tchucam sexta-feira, eu vou ligar meu paredão E tá aqui no meu carrão Agora faz o jeito Vem curtir meu paredão Meu paredão de açúcar Tchucam sexta-feira, eu vou ligar meu paredão E tá aqui no meu paredão Agora faz o gênero Vem contigo meu paredão Meu paredão de açor Vem essa morra Paredão de açor Diretamente do céu É o paredão de açor Vamos lá galera Paredes a pele Vamos lá Novinha Você vai sair com quem? Novinha Você vai sair com quem? Ela me disse Sai cala dona e filho Só sai de mim sem Ela me disse Sai cala dona e filho Só sai de mim sem Novinha Você é tudo que eu quero Novinha Você é tudo que eu quero Ela me disse Eu só saio daqui De camara amarelo Ela me disse Eu só saio daqui De camara amarelo Não vi o teu Não vi o teu Não vi o teu Não me errei De fama de pegador Olha novinha Não vi o teu Não me errei De fama de pegador Olha novinha Aí se eu te pego Te dou meu amor Não vi o teu 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 Vamos lá, Sassana. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga que vem aqui na Seama Esquece o Luiz e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga que vem aqui na Seama Esquece o Luiz e vem com tudo aqui pra cama É por isso que eu amo, amor Sou esse cara que você está vendo Sou Paulo Lembate e um pouco ciumento Amor, vocês sabem que eu sou fora da cama E é por isso que me amam, amor Sou esse cara que você está vendo Sou Paulo Lembate e um pouco ciumento Amor, vocês sabem que eu sou fora da cama É por isso que me amam Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga que vem aqui na Seama Esquece o Luiz e vem com tudo aqui pra cama Esquece o Luiz e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga que vem aqui na Seama Esquece o Luiz e vem com tudo É por isso que me amam, amor Sou esse cara que você está vendo Sou Paulo Lembate e um pouco ciumento Amor, vocês sabem que eu sou fora da cama E é por isso que me amam, amor Sou esse cara que você está vendo Sou Paulo Lembate e um pouco ciumento Amor, vocês sabem que eu sou fora da cama E é por isso que me amam, amor Sou esse cara que você está vendo Sou Paulo Lembate e um pouco ciumento Amor, vocês sabem que eu sou fora da cama É por isso que me amam, amor E quem você está vendo Sou Paulo Lembate e um pouco ciumento Amor, vocês sabem que eu sou fora da cama E é por isso que me amam É o fazer onde há É uma coisa já Eu oro com a sucesso Arrumba, mabo É É uma coisa já Saí de casa brigado com a mulher Peguei a chave no carro e fui lá pro camarão Minha noite toda curtiu a lembração A mulher era da dor em cima do meu paredão Chegando em casa uma coisa me esperava Era minha mulher, um raiva fazendo a maluí Pra ela sem saber o que fazer Ela me respondeu, arruma a mala aí Arruma a mala aí, arruma a mala aí Arruma a mala aí e casa tudo vai ficar Arruma a mala aí, arruma a mala aí Sai de casa brigado com a mulher Peguei a chave no carro e fui lá pro cabaré Bebi a noite toda, curtia e manda impressão A mulher ainda tem em cima do meu paredão Mas chegando em casa, uma coisa me espera Era minha mulher, não vai dar pra cima, maluco Pra elas é saber o que fazer, ela me respondeu Arruma mala aí Arruma mala aí, arruma mala aí, arruma mala aí Em casa tudo vai ficar Arruma mala aí, arruma mala aí, arruma mala aí Em casa tudo vai ficar Arruma mala aí Arruma mala aí, em casa tudo vai ficar Arruma mala aí, arruma mala aí Arruma mala aí, em casa tudo vai ficar Ô, Lom Rosa Dia da Menda da Casa do Show Céu na Terra Altos Piauí Vem dançar A galera do Paredes, a pele André Cédez Carvão Cédez, Carvão Cédez Carvão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Só na pisadinha pra tocar no paredão Vem dançar Amor chãozinho de Lom Rosa Tá pisadinho Tá pisadinho Tá pisadinho É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Olha que o som na pisadinha É pra tocar no paredão Tra במ�ão Electrinho Também Música Olha que o som na paredão É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão A jos Carol É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão É a pra tocar no paredão É a pra tocar no paredão Bora clã, bichão não se clavou! Solta o som do carro, hoje eu vou me agradecer Eu já tô vendo, vai descer, eu já tô vendo Para a novinha e vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Eu já tô vendo, vai descer, eu já tô vendo Para a novinha e vai descendo, vai descendo, vai Para a novinha e vai descendo, vai descendo, vai Eu já tô vendo, vai descendo, vai Vou chegar, vou chegar, chegando melhor e se preparando Fala pro dono do bar, é da mão pra atrasar Som de buzina, já vou concursar, certeza que hoje tem O mundo gira depois da tequila, solta o som do carro, hoje eu vou me agradecer Eu já tô vendo, vai descer, eu já tô vendo Para a novinha e vai descendo, vai descendo, vai E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Eu já tô vendo, vai novinha e vai descendo, vai descendo, vai Vem dançando, vem dançando 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 E é um tal de Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma E é um tal de Toma, toma E show no sacralo E o parede não tinha salve Diretamente da casa de show Senhor da terra Vamos noçar assim, ó No swing, ó, hein? E assim E todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer No movimento E é um tal de Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma E toma, toma Toma, toma E é um tal de Toma, toma Toma, toma 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 Vem assim, vem assim, ó Eu tô de bombeira em casa No meu batizado E a mulher da chama Praibabala E eu já tô no clima O valendo é zancado O grave tá batendo A mulher da sobe 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 Todo mundo vai fazendo Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma É um tal de Toma Toma Quem gostou Pássaro Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Obrigado.